A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Mateus capítulo 13 Versículos 44 a 46 Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola de grande valor ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola A nossa vida tem valores que passam na frente dos outros O mais importante deles é o reino de Deus Significa colocar Deus em primeiro lugar Quer dizer deixar qualquer outro valor O meu nome, as minhas propriedades, a minha família, os meus afetos A minha carreira, a minha profissão Todas essas coisas Venham a ser colocadas de segundo plano para frente Na frente fica Deus, a sua palavra, a sua verdade, o seu reino Poderá fazer esta escolha Aquela pessoa que considerar as coisas de Deus como um tesouro, como uma pérola preciosa Vale a pena Deixar tudo por causa desta realidade É bom que fique claro dentro do nosso coração Que o reino de Deus não é feito para diminuir-nos, entristecer-nos Para que percamos o sentido das outras coisas que valem na vida Ao contrário Quando o reino de Deus é compreendido, é valorizado Cada coisa ganha a sua beleza Cada coisa, cada realidade da minha vida Fica do tamanho que deve ser E com o sentido que contribua para a plena realização da minha vida E a vida das outras pessoas É palavra de vida eterna Música Música